Porque se foi, irmão, quantas saudades vai deixar aqui? Não entendi porque teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade Moleque bom, um irmão de verdade Só de lembrar dói, quanta saudade Moleque, foi crescendo junto comigo no dia a dia Desde criança, a correria Jogava bola, ficava descalço, suando debaixo do sol Meu companheiro de ataque na vida e no futebol E quando eu lembro daqueles momentos, daqueles dias, boas lembranças Foi quando eu me lembro daqueles momentos, me dá vontade de chorar E hoje você não tá aqui, só tem história pra contar, meu irmão Por isso fiz essa canção, já que tá mais perto Mostra a Deus o refrão, pros deuses passam a visão Enquanto os crias cantam com emoção Porque se foi, irmão, quantas saudades vai deixar aqui? Não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade Moleque bom, um irmão de verdade Só de lembrar dói, quanta saudade Porque se foi, irmão, quantas saudades vai deixar aqui? Não entendi por que teve que partir Será que Deus tá precisando de ti? Se não tiver, devolve em forma de alegria, felicidade Moleque bom, um irmão de verdade Só de lembrar dói, quanta saudade O que é? O que é? Que é? Quero te ver, só vou revertir Eu vou root sorris em perguntas Eu vou? Mas com a tua ideia Você vê